Fala, galera! Aproveitando aqui uma trilhazinha na Costa Rica, que são alguns minutinhos, mas eu vou fazer mais um vídeo para falar sobre um assunto que a galera me pergunta muito, que é como lidar com o julgamento dos pais e da família no momento aí de transição de carreira. Cara, isso é muito normal, principalmente quando você vai largar algo estável aí, o emprego corporativo, onde você ralou durante muito tempo estudando, ou você conseguiu crescer bastante naquela área ali, depois de 5, 10, 15, 20 anos. Foi o caso quando eu pedi demissão da L'Oreal, a galera entrou na loucura, várias pessoas achavam que era maluco de estar largando o carro de diretoria, ganhando uma grana super estável, entre aspas, aquela ilusão da estabilidade no meio corporativo, e foi difícil não ter o apoio de todo mundo nesse momento, principalmente julgamento de pessoas que são muito próximas, são pessoas que nos amam, são pessoas que querem o nosso bem, por isso acabam nos julgando, porque tem medo que não dê certo, tem medo que seja uma decisão muito brusca. Você tem que entender que eles não fazem isso por mal, eles apenas querem o seu bem, eles estão fazendo isso por amor, mas por viverem um contexto diferente do seu, não entenderem tudo que está passando na sua cabeça, por talvez serem de outras gerações, onde a segurança no trabalho era a coisa mais importante, ter o sonho de criar uma família, construir o sonho da casa própria, e ter todos aqueles símbolos aí de sucesso, que hoje em dia talvez não façam mais sentido, numa geração onde a gente busca viver mais intensamente, a gente busca experiências, a geração do aluguel, né, a gente não tem mais nada, a gente aluga carro com Uber, a gente aluga casas na Airbnb, a gente aluga experiências, então é muita mudança de paradigma na cabeça, é principalmente quando a gente fala dos pais aí, que nesses momentos onde rola um julgamento, não rola um apoio no primeiro momento, é importante você lidar com amor, não lide com raiva, não lide com discussão, tente sempre trazer o amor para o centro da discussão, porque nessas horas você, é importante desenvolver também a empatia, tentar se colocar no lugar deles, entender o porquê de eles estarem, de repente, agindo dessa forma, porque no fundo, no fundo, eles estão querendo te proteger, estão querendo o seu bem, mesmo que o caminho desse querer não seja tão alinhado com a sua expectativa, ou adequado para esse momento, você está com muito medo, você está precisando de apoio, você está precisando de carinho, de suporte, e às vezes eles estão falando que você é maluco, então, nesses momentos, você deve seguir em frente, ter muita clareza do porquê de você estar fazendo esse movimento. E foi muito o que aconteceu comigo no início, muita gente me zoava, essa coisa de, porra, norma digital, trabalhando pelo mundo, viajando, coach, estrategia de estilo de vida, hack do sei lá o quê, hack daquilo, muita gente brincava, zoava, e às vezes era difícil lidar com isso daí, mas aos pouquinhos foi ficando cada vez mais claro o meu propósito, eu fui trabalhando com resiliência nessa direção, e valeu muito a pena. Hoje todo mundo me apoia, hoje todo mundo busca entender o meu porquê, se inspira com as minhas mensagens, e não é fácil no início, você vai ter muita dúvida, você vai ter muita incerteza, muito julgamento, muita crítica, você vai se criticar, você vai se questionar, e faz parte da jornada, mas acima de tudo você deve seguir em frente, entender que todas essas críticas, elas existem para te desenvolver, para te testar, então siga em frente nesses momentos, entenda que as pessoas que mais chamam, talvez sejam as maiores críticas no primeiro momento, mas que no segundo momento, podem se tornar os seus maiores defensores. Então é isso galera, espero que tenha curtido essa mensagem rápida, se curtiu, dê o seu like, deixe seu comentário aí embaixo, compartilhe esse vídeo com uma galera, e também se inscreve no canal, ativa as notificações lá no sininho, para não perder nenhuma pílula de sabedoria no futuro, e se você gosta desse estilo de vida, está querendo buscar um pouco mais de informação, segue lá no Instagram, arroba Yanta Eborch, eu compartilho hacks diários, eu faço várias lives, e para você criar uma vida exponencial, dá uma olhada nos outros vídeos aqui no canal, porque você vai se inspirar bastante, e se você quiser conhecer um pouco mais da história de pessoas que já vêm reinventando o seu estilo de vida, e a sua carreira, dá uma olhada no meu podcast, em todas as plataformas, é só botar lá Lifehacker Talks, que assim você vai encontrar histórias de várias pessoas que já estão tornando isso uma realidade, beleza? Até a próxima! Tchau!